E outra coisa aqui, rapaziada, que a gente sempre comenta, ó, intervalo de revisão, 16 mil quilômetros ou 12 meses, né? O cara olha a ficha tag e tá bem, e diz, ah, pô, podia ter mais potência pra esse motor. Aí que vê, cara, 189 de quilo. É, não é à toa que as primeiras street ali do farol olhinho de camarão, dava um couro fácil em Hornet que o pessoal pode não aceitar. Mas dava. Mas dava um couro em Hornet, em XJ6, né? A proposta da moto é essa, né? É isso aqui, mais alto do chão. Nós estamos aqui na Triumph ainda, e tava conversando com o Guilherme, né, e com o povo aqui. Essa moto a gente nunca tinha visto antes, né? E a Trident também, que eu acho que foi um dos lançamentos da Triumph que o povo mais pediu, né? Já citei essa moto em vídeo, que seria uma escolha minha. E ela tá ali. Então, eu falei dessa. Então nós vamos dar uma olhadinha nessa agora. E olha só que legal, rapaziada. Essa moto aqui é uma Tridente. Ela é 660, né? 660 mesmo, motor lá da Tiger Sport. E assim, cara, o acabamento top e muito mais barata. E dá pra dizer muito mais barata mesmo, que é a CB650R da Honda, né? Porque, cara, é basicamente aí a mesma categoria de moto. Só que, olha só, se liga na moto. A roda lembra muito a da Street Triple. Eu não sei se é a mesma roda daquela Street que eu tive, mas lembra muito o motor. Eu acredito que deve ser derivado, provavelmente. Mas olha só que bacana, cara. Tipo, a MT-09 aqui atrás. A rabeta não tem, né? Nada atrás. É tudo liso, é tudo limpo. E eu achei muito legal. O banco embutidinho. E fila, né? O Sport lá. Só que mais minimalista ficou, né, Gui? E com a placa aqui embaixo. Os pisquinhos de LED também padrão. Que pneu que ela vem? Michelin. Que Michelin que é esse aqui? Road 5. Michelin Road 5, pneuzão top. Mesmo 3.000? Muito bem. E aqui é uma 3 cilindros, né? A Z650 ainda é uma 2 cilindros. 52.000. Isso aqui parte de 50. E olha só que massa. Ele falou que a Bamenda Triumph é outro nível. A gente ainda falou no outro vídeo e a mesma coisa, né? Tipo, tecido do banco aqui, ó. Bem diferente de uma Honda, né? A parte aqui do painel também tem um displayzinho aqui, ó. E aqui em cima também. Pintura. É uma moto bem minimalista, né? Isso é legal porque ele é bem compacta. Eu já acho que a serviço tem escuta bem compacta essa aqui. Mais ainda. Olha só, polido aqui. Bem bonito essa peça. Escapamentozinho lá embaixo. Vamos ver aqui. Parte aqui da frente também, toda em LED. Farolzão muito massa. Não é projetor, é tipo espelho mesmo. O farol tem um... Parece um efeito, Guilherme. Um brilho, assim. Parece que ele é meio escuro, né? Lembra aquele que a gente teve colocado naquela Fat Boy vermelha? Lembra, lembra. Aham, aquele Curiacan. É, aham. É. Eu não sei, tem um brilho diferente, cara. Muito bonito. Olha só. Muito massa, cara, o farol. Suspensão show. O freio é um pouco mais simples que a Street Triple, mas ainda assim é um baita do freio. Aqui detalhe dos coletores. O que eu sinto falta dessa moto é que tem uma versão dela com a pintura como a daquela Speed Twin, mais lisa, sem muito grafismo. Ah, sim. Talvez só o escrito tá sem mais nada, assim, de detalhes. Essa daqui é essa, né? É, mas tem um símbolo. E essa é fosca, né? Ela tem... Ela tem diferença de preço, Dan? Eu não sei. Não, é a mesma coisa. É, R$ 50.490. Vamos ver o pretinho. A preta também tá bonita. Mas eu cansei do... E? Do fosco. Ah, tá. Já dei uma cansada do preto fosco. Se fosse o verde fosco, o preto já dei uma cansadinha. Esse aqui não. Esse aqui tá massa pra caramba. Esse aqui do preto fosco, né? Sim. É o que eu digo, lá é verde. Aqui não, aqui é preto. Mas a moto ficou top. Ó, os plásticoszinhos. Acelerador eletrônico. Aqui é o alerta. Ignição. Isso aqui provavelmente é do computador de boda, que é modo de condução. Ficou top, cara, a moto. Vamos ver aqui de novo a traseira, ó. Detalhezinho aqui, ó. Muito bonito. Ó. Não vai focar, eu acho aqui, ó. Focou. A balança dela também é diferente de ver, né? Ó. Bonita peça da moto. É. Muito bonita a moto. Bonita mesmo. Tridente 660. Não sei quanto é que ela é. Oitenta e um cv. Seis vírgula quatro quilos de torque. Praticamente a mesma coisa que a Nel Sport, só que eu acho que ela chega ainda mais cedo que a Nel Sport. Eu acho que a Nel chega um pouquinho depois, o 6.250 tanque de 14 litros e, ó, 189 quilos cheia. Cheia. Então, a graça dela. É. Dessas Triumph Naked, isso aí. Bom. Michelin Road 5, assinatura em LED, painel TFT colorido, ABS, controle de tração e dois modos de pilotagem. Tem o Quick Shifter D opcional. Que é que o lá que tu filmou lá. É. Que tá lá. O lance dessas Triumph Naked, tipo, o peso, né? O cara olha a ficha tag e tá bonitinho e diz, ah, pô, podia ter mais potência pra esse motor. Aí tu vê, cara, 189 quilos. Não é à toa que as primeiras street ali do farol olhinho de camarão dava um couro fácil em Hornet que o pessoal pode não aceitar. Mas dava. Mas dava por em Hornet, em XJ6, nessas... A minha dava muito mais. Exatamente. É um perigo, cara. Não tem a relação peso e potência com essa moto aqui. Entrega, tudo três cilindros lá. Cara, é espetáculo. O Audi não vai ficar legal, eu acho. Eu achei um pouco baixo, talvez. Mas tá bom. E é linda a moto, cara. Não, não. Mais uma coisa ali. Pô, caralho. Vai engolir aqui o senhor. Nós estamos falando nesse vídeo do que, meu? Dessa moto. Mas o que eu ia falar ali que até ele estava comentando ali de torque, de potência, das Speed Twin ali. Tipo, a Speed Twin ali é uma moto de 65 cavalos. Essa aqui é uma moto de 81. Só que lá é 8 kg de torque. É a patada que dá. Exatamente. E aqui é 6,4. Claro que essa moto aqui também compensa o peso. O peso, não. E digo assim, e no giro alto. É uma parada pra ser um pouco mais esportiva em alta. E lá é um negócio pra ter força, né? Por isso que é o que eu falo. Eu não tenho um vídeo falando sobre isso. Tem. E eu vou deixar o carro. Eu estou de uma maneira meio... Errada, né? Errada, mas faz parte. Mas é que às vezes o cara vem e olha a moto aqui. Ah, não. Mas ela tem 81 cavalos. Mas ela tem 606. Não muda nada. É que tudo é proposta. Vai por concepção de motor. Um, três desse aqui. Sempre vai ser diferente do um, dois, daquele ali. A entrega de potência. A maneira que... A condução, né? Fica diferente. Então, acho que o que eu falo, tipo, é uma consequência ali. Eu estou comprando a moto, ela vai ter os 81 cavalos, o torque. Só que, cara, pra te saber mesmo o que é, o cara tem que andar com a moto. A experiência de pilotar. Porque provavelmente se ele tem 65, só que deve ser um negócio divertido pra caramba. Tipo, patada que a moto dá. E a scramblerzona lá, 1.200 mais ainda. Porque daí é um motor 1.200 e não tem peso nenhum. A moto é bonita. Vamos ver o que tem lá de peso. E outra coisa aqui, ó, rapaziada, que a gente sempre comenta, ó. Intervalo de revisão. 16.000 quilômetros ou 12 meses. Não tem essa de, ah, de 6 em 6.000 quilômetros, vou trocar óleo e filtro e vou fazer revisão. Aqui não. É um ano ou 16.000 quilômetros. Aí o povo, tipo, às vezes, vai achar que é um absurdo manter. Só que não é, Pedro. Vai gastar uma vez no ano, cara. Isso a gente já falou em vários vídeos. Uma vez no ano. E acaba entrando também em conta a distância. Ah, porque Honda tem autorizado em tudo quanto. Beleza. Só que, cara, tu foi uma vez no ano. É? Uma vez. Então, às vezes, claro, tem região que a gente sabe que não tem condição, mas... Digando que eu moro no oeste aqui de Santa Catarina mesmo. Cara, eu vim pra cá uma vez ao ano fazer a revisão. Vai passear, pô. Cara, é tranquilo. Tu tira um dia, um final de semana, sei lá. Vai passear. Sei lá, vem um domingão, deixa a moto uma segunda e vai embora na terça. Ou na própria segunda. Sim. O cara veio lá de... Viajou agora 550 quilômetros pra pegar a Z ali com a gente. Pra pegar a Z, exato. Em um dia ele rodou 550 quilômetros e voltou. Sim, sim. Uma moto dessa aqui o cara pode marcar pra deixar ela cedo e pegar no final do dia. E, ó, 8 a 3.250, metade da... da tridente lá. E aqui, 11 a 4.500 RPM. É uma patada. Deve ser... Oguinho, se liga. Na Scrambler 1200. Ela tá falando ali do... É 11 quilos a 4.500 RPM. Baixinho, baixinho, baixinho. Deve ser uma patada pra moto dar. É. E é 90 cavalos, né? E é uma quinâmica, né? 230. Em ordem de marcha. Já cheia. Que é basicamente o mesmo peso de uma... De uma... De uma África dessa ali. É? Eu tava pensando... Não, mas na Snigluck tu vai pegar uma... Rony tu vai ter 212 quilos. 212. Cara, é... Sei lá, 18 aí. E pra mais. E é o mesmo lance aqui, ó. 16 mil quilômetros ou 12 meses. Obviamente usei a Rony como exemplo, que é uma moto que... Cara, não tem quem não conhece. É. Bora fazer uma ali da... Tiger. Sim. Tiger Sport. Então é isso aí, rapaziada. Vai ficando por aqui. Vamos dar uma chamadinha na Tiger. Tchau, tchau. 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 Tchau.